Auto Center Maninho Pneus Apresenta Aniversário Grandes Ideias E a Noite do Oscar 9ª edição Olá amigos Grandes Ideias Noite de alegria, noite de festa, uma noite muito esperada 15 de julho, estamos aqui na cidade de Parobé, Quiche Eventos E esse evento só poderia acontecer com o apoio do empresário Maninho Ele que é proprietário da Maninho Pneus, uma empresa conceituada aqui da cidade de Parobé Trabalha no segmento automotivo Maninho, eu gostaria que você relatasse aos nossos telespectadores O que fez você acreditar nesse trabalho que a gente está fazendo com tanto afinco E o que você está observando agora Passa a emoção do momento que você está sentindo agora dentro dessa limusine gigante Que é a limusine a maior da América Latina, da King Limusines Ao lado da tua esposa Uma noite que nós vamos estar entregando o troféu Oscar da competência E você sabe que na última edição aconteceram várias coisas, né? E agora, conforme eu coloquei para você, o tempo passou Mas hoje é uma noite de dupla honra Eu gostaria que você expressasse a tua emoção, Maninho Aos nossos telespectadores Amém! Obrigado, pastor, por essa oportunidade que o senhor está nos dando aí na revista E estou muito feliz por isso Junto com a minha família, junto com a minha mulher, junto com meus irmãos Acho muito importante E outra, meus clientes, né? Acima de tudo, é meus clientes Estou aí para expor um pouco da nossa marca E cada vez nós estamos crescendo mais, investindo mais em tecnologia E buscando novos clientes aí para nós Estou feliz Estou feliz Muito bem, a gente consegue ver que realmente é visível A alegria do irmão Maninho Mas, irmão Maninho, gostaria que você também Vamos aproveitar agora que a gente está aqui É uma noite de alegria Nós vamos estar assistindo por muitos telespectadores Esse evento hoje tem a cobertura da NET Através da Vale TV Então vai repercutir em toda a região aqui Do Vale do Paraná e também do Vale dos Sinos O que especificamente a Maninho Pneus, então, coloca à disposição dos seus clientes? Nós temos tudo lá, geometria, balanceamento Venda de acessórios de peça O que precisar aí Autocentro completo, montadinho aí A gente tem aí para alegrar todo mundo aí Trabalhamos das sete às sete e meia da noite, todo dia Muito bem Fica aí a dica para você que tem o seu veículo, o seu poçante E com certeza quer manter ele bem aliado, né? Maninho Pneus aí A empresa referência aqui na cidade de Parobé Mas também no Vale do Paraná Maninho, a gente sabe que É tudo tão intenso E a gente sabe que Tem coisas que Deus prepara para a gente, né? Mas antes que você falasse aos nossos telespectadores Qual é a sua expectativa em relação a essa noite? Noite em que você vai receber o troféu Oscar da competência? É gratificante Porque a gente está aí há 20 anos no mercado E saber que a gente está evoluindo E está ficando conhecido no Vale do Paraná É muito gratificante Estou feliz mesmo, uma noite inesquecível aí Junto com a minha família e principalmente para os nossos clientes aí Muito bem, então Fica aí o nosso registro aí Maninho Pneus Que hoje está aqui prestigiando o evento à noite do Oscar Ele que vai receber o troféu Oscar da competência online Então você acompanha conosco aí Evento à noite do Oscar Nona edição E também o aniversário da TV Grandes Ideias Adriana Oliveira Programa sempre amigos Amigos para valer Amigos do peito Sempre amigos Amigos do peito 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 Tchau. 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 Boa noite senhoras e senhores e autoridades aqui presentes, prefeito da cidade de Paro Bé, Diego Picocha, e a sua primeira-dama, Pamela. Boa noite também ao vereador, boa noite também ao vereador Sérgio Padilha. E também é com muita alegria que saudamos essa plateia que nos protegia nessa noite. Boa noite a você e a todos também que estão acompanhando através das lives, hoje dia 15 de julho, uma data especial que Deus preparou para estarmos reunidos para comemorar o aniversário da revista ITV. Para receber grandes ideias e também reconhecer o mérito dos indicados, identificados pela pesquisa científica da agência AGI, para receberem o troféu Oscar da competência 2021. Prepara o seu coração, é noite de festa e alegria, as fortes emoções estão preparadas para viver nesta data especial. E para revelar tudo o que vai acontecer nesta noite, chamamos aqui no palco o engenhecedor do evento A Noite do Oscar, diretor-geral do grupo Grandes Ideias, o jornalista, palestrante, editor, radialista e apresentador. Recebam também com aplausos o Adriano Oliveira. Boa noite. Boa noite, me sinto muito honrado com a presença aqui no Quiche Eventos de tantas pessoas ilustres. Quero lhes apresentar a minha família, Raquel, o Levi, minha esposa, Luiz Adriano, nosso filho. Para nós é muito gratificante que vocês disseram sim à nossa proposta, à nossa visita, àqueles que foram convidados. Também pelos desagraciados, aqueles que a pesquisa científica da revista TV Grandes Ideias identificou. O evento A Noite do Oscar, algumas pessoas queriam saber quem é que estaria presente aqui, quem é que iria receber o Oscar da competência. E, por algum momento, eu quase que cedi. Mas eu me lembrei que, à noite do Oscar, no ano de 2008, Deus me deu a inspiração e disse que era para fazer o Oscar da competência, inspirado no Oscar de Hollywood, onde as pessoas são indicadas, os artistas de Hollywood, são indicados, e recebem, então, o Quiquito, a distinção. Sendo que nós aqui reconhecemos pessoas e personalidades que fazem a diferença na sociedade. Pessoas que constamem uma carreira de sucesso com ética, com responsabilidade social. Pessoas que estão inseridas num contexto que se preocupam com o amanhã. São essas pessoas que hoje vão receber aqui o troféu Oscar da competência. Então, é uma noite especial para mim, que estou na estrada aí, com o nome Grandes Ideias, já há 18 anos, e num trabalho profícuo de 25 anos, nessa caminhada da comunicação. Eu agradeço muito, realmente, e me sinto feliz de estar novamente aqui, nessa casa que me acolheu em 2019, através do meu amigo Euclésio e da sua esposa Marta. Pessoas que moram no meu coração. Eu quero que vocês conheçam um pouquinho da nossa história. Quero agradecer o Theo por essa abertura. Quero agradecer ao Feijão também, que eu tenho certeza que a noite, hoje, ela promete bastante. Nós vamos assistir agora uma fração do que é a história Grandes Ideias. História Grandes Ideias Em dezembro de 2002, foi lançado o folder intitulado Grandes Ideias para você vender mais. A primeira edição ciclou na semana do Natal de 2002, e em jarei de 2003, iniciou uma série de cinco edições do mesmo folder. Mas a receptividade foi muito boa, e o nome Grandes Ideias instigava os leitores e acrescentava energia a todo grupo de colaboradores. Dessa forma, foi decidido transformar o folder numa revista, e o que era para ser apenas uma série, deu origem a revista Grandes Ideias. E o que é a história Grandes Ideias? Foi no ano de 2001 que recebi uma profecia sobre oportunidade de trabalho. O profeta do Senhor disse Deus manda-te dizer que abre uma porta de oportunidade para ti. Essa porta é grande e vai abrir-se gradativamente. Essa oportunidade veio a confirmar-se no ano de 2003, quando lançamos a revista Grandes Ideias. Passaram-se 18 anos e muitas conquistas vieram a partir dessa oportunidade. Em 2008 fizemos história ao criar o evento A Noite do Oscar, que é um grande sucesso e já reconheceu o mérito de mais de 200 pessoas. Foi uma década de comunicação altruísta, criando a era de ligação entre consumidores e produtos e serviços. O ano de 2014 marcou o lançamento da TV Grandes Ideias, que tem sido uma extensão da comunicação eficiente, iniciada com a revista Grandes Ideias. A gente também está no dia havendo tanto para mim. A gente está naunas que tem somente em Adidas, que sempre tem como um pé, a gente está no dia. A gente está naância com o dia emして. A gente está naância com o dia em dia em dia. A gente está naância com o dia em dia. A lifetime, a falsa, and a world of dreams Is a language of love like you know what it means And it can't be wrong Take my heart and make it start, baby You're simply a mess Better than all the rest Better than anyone In anyone I ever met I step on your heart, baby And I hang on every word you say And steps apart O que é isso? 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 Luiz Adriano, ele vai estar então entregando essa distinção a cada agraciado. Então vamos dar início ao cerimonial de entrega do troféu Oscar da Competência, nona edição. O que é isso? 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 Estamos hoje então na cidade de Parobé, Quiche Ventos, ambiente repleto de pessoas e personalidades, felizes e eu tenho certeza que vão guardar uma experiência inesquecível do que vai acontecer a partir de agora. De forma que nós começamos assim então o cerimonial de entrega do troféu Oscar da competência 2021, nona edição. Um homem forjado nos costumes dos antigos, para ele o que vale é a palavra e o fio de bigode. Nascido no interior, é casado, pai responsável, empresário de sucesso e muito conceituado na região do Vale do Paraíano. Trata seus colaboradores como um membro da família. Lutou bravamente durante a pandemia para manter sua equipe e superar os desafios impostos pelas circunstâncias. É cliente de grandes ideias e foi usado por Deus, de forma decisiva, para a realização deste grandioso evento que ora estamos realizando. está na expectativa de receber esse reconhecimento desde 2019, pois tem qualificação, porque sua empresa já está no mercado há 18 anos. Quando indagado sobre qual cidade quer conhecer, respondeu com entusiasmo. Abre aspas. Quero conhecer o Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Fecha aspas. Homem tem mente a Deus, entusiasta do marketing digital, sabe a importância da boa comunicação profissional. Para receber os amigos, sempre preparo uma costela gorda para engraxar o bigode. Nos tornamos amigos e Deus sabe o quanto faz parte do meu cotidiano. e principalmente nas minhas orações. Chamamos para receber o Oscar da Competência 2021 na categoria Empresário Destaque, Délcio Antônio Rash, mais conhecido como Maninho, da Maninho Pneus. Ele recebe o Oscar da Competência das mãos da sua esposa, Eliane Almeida. Não diga a mão voce, que não vai com você. Obrigado. 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 Muito obrigado. A todos que disseram sim e vieram receber o troféu Oscar da Competência 2021. Parabéns. Parabéns. Parabéns a todos que se tornaram imortais na calçada da fama, personalidade e na calçada dos homens de Deus. Vocês merecem, sim, vocês merecem todo o nosso carinho, todo o nosso respeito. Parabéns. Eu gostaria de pedir uma salva de palmas. Parabéns.